A prisão ocorreu numa residência na Avenida Santa Cruz, na Vila Santa Cruz, onde reside um dos acusados, Jean Carlos Albino, de 21 anos. O local é conhecido como ponto de embalagem e venda de drogas. No momento da abordagem policial, havia mais dois rapazes junto com Jean, manuseando os entorpecentes. Um deles foi detido. Trata-se de Robson Diego Fernandes, de 19 anos. O outro conseguiu pular o muro e fugir. Os soldados Araújo e Helena apreenderam 84 pinos de cocaína, 55 papelotes de craque, 1,5 kg de maconha, 200 gramas de craque pronto para embalar. Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, uma faca, uma tesoura, dois aparelhos de telefone celular e cerca de 400 pinos prontos para embalagem de drogas. Jean e Robson foram levados à delegacia de polícia e lá foram autuados em flagrante e conduzidos ao centro de triagem de São Carlos.